Música Pequenas, médias, grandes. A existência de hortas urbanas já não é novidade nas cidades dos mais diversos portes. Contudo, um fenômeno que se estabeleceu com maior frequência no decorrer dos últimos anos foi o cultivo em espaços cada vez menores, seja em pequenas sobras de terrenos ou até em sacadas de apartamentos. Temperos, chás, pequenas hortaliças, frutas. Se o pé couber em um pequeno espaço, lá tem gente tentando cultivar em casa, em plena zona urbana. Música Nós estamos percebidos que cada dia que passa a procura aumenta. A gente procura trazer várias espécies. O máximo que a gente conseguir de hortaliça, temperos, chás, ervas medicinais, a procura está cada vez maior, até pelo número de apartamentos que está saindo na cidade, obras de apartamentos. Então, a turma não tem muito espaço para quintal. E está usando muito para jardim vertical, vaso, jardineira, bacias. E medicina alternativa, né? Que é o que a turma está procurando bastante. Eles estão fazendo os próprios remédios deles caseiros. E, propriamente, os temperos que a turma está querendo cuidar bem em casa. A gente percebe que os homens também estão com bastante procura para ter tempero em casa, para fazer a sua própria comida. E não é só as mulheres, que nem antigamente. Música É muito bom você ter os temperos aqui. Então, toda vez que mexe, sempre dá aquele cheiro gostoso, né? Então, isso me motiva muito, né? De ter os temperinhos aqui em casa. Eu quero ver se eu tenho mais, se eu consigo pôr mais coisa aqui, sabe? Porque é muito interessante. É muito bom, é saudável. É muito legal. A República Antro, de estudantes da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, cultiva no quintal de sua sede, o Chimeji. Uma variedade de cogumelo muito apreciada no mundo gastronômico. E aqui, o cultivo não atende apenas às demandas internas, mas é também fonte de renda para ajudar a pagar as despesas da República. Em começo, era só para consumo mesmo. E depois foi surgindo esse mercado, o pessoal foi começando a se interessar, a falar que eu pedi para comprar, e a gente começou a gerar uma renda mesmo com isso. Geralmente ajuda a gente a pagar as contas do mês aí, dá uma força. Também faz uns investimentos aqui em casa. A gente tem uma área de festa que a gente montou toda com investimento do Chimeji. Tudo que a gente precisa é motosserra, roçadeira, a gente precisa de muita máquina. Então isso dá uma ajuda a gente custear essas máquinas. Essa tendência é tão forte e abrangente que uma pequena startup portuguesa, a Plantit, criou até um aplicativo mobile para ajudar os novos agricultores urbanos na administração de suas pequenas hortas. Pelo Skype, nós conversamos com Suzana Caseiro, uma das idealizadoras da startup, que nos contou que o Brasil já é responsável por aproximadamente 40% das instalações do APP. Bem, esse projeto nasceu já em 2010, não foi agora. O projeto Plantit, aliás, vocês conheciam eventualmente a partir do aplicativo, certo? Da APP, que foi realmente lançada só agora em 2016, mas a Plantit já surgiu e a ideia já surgiu em 2010. 2010, 2009, eu estava grávida do meu terceiro filho e pensei e considerei eventualmente fazer assim uma alteração na minha vida profissional. Trabalhava no meio empresarial, ligada à gestão, à gestão ambiental, porque sempre estive ligada a essas áreas, até mesmo no nível de formação. E achei que devia trilhar assim um caminho no qual eu acreditasse literalmente e o caminho que eu acabei por escolher, e se calhar por ser filha de agricultores eventualmente e sempre prestar bastante à agricultura, foi pensar por que não e trabalhar um bocadinho a agricultura urbana na cidade. A aplicação já foi, aliás, nós temos 40% dos utilizadores, no momento, são brasileiros. Nosso público já é um público simpático, ela foi lançada há uns meses, há poucos meses, nós ainda não fizemos muita publicidade literalmente da aplicação, porque estamos a trabalhar algumas atualizações e algumas novas funcionalidades, que estão realmente para ser lançadas muito próximas, num curto espaço de tempo. Mas posso lhe dizer que estamos perto das 100 mil instalações e cerca de 40%, aproximadamente, são brasileiros. Esse fato do aumento da procura por alimentos mais sadios e as pessoas vendo como é produzido, isso dá uma sensação para cada um de que aquele alimento é melhor, o que não é totalmente verdadeiro. A gente tem que tomar muito cuidado com certos aspectos. Já se fazia antigamente nas cidades, já se fazia. Onde eu moro hoje, há 50 anos atrás, era uma horta dentro da cidade. Aliás, era uma horta relativamente grande. Hoje acabou porque as casas tomaram conta. Mas sempre existiu. Não é novidade, né? É que agora nós estamos passando por um... Então, talvez quem consome tenha necessidade de saber, conhecer, né? E talvez, outro fato importante é a necessidade de estar em contato com a natureza, né? Porque o pessoal está muito voltado para a cidade, né? Para a vida urbana. Mas será mesmo que toda horta cultivada em área urbana produz automaticamente produtos mais saudáveis? A pessoa interessada deve fazer pelo menos alguns levantamentos na área. Então, por exemplo, não pode ter muita sombra, né? Então, se o quintal tem uma árvore que está sombriando demais, né? Outro problema, aparentemente, né? É bonito, mas quem tem uma horta sabe que é um problema. São os pássaros, ratos urbanos. E o mais importante que eu vejo numa horta urbana é a parte de poluição. Pouca gente leva em consideração esse fato, né? E muitas vezes nós estamos próximos de uma indústria, de um... Ou de qualquer atividade aí que esteja poluindo. Por exemplo, uma rodovia, com os carros passando. Eu creio que a poluição é grande nesses aspectos, né? Outro problema é a água, né? Normalmente a água urbana, ela é tratada e bem tratada. E às vezes até exageradamente tratada, principalmente com cloro. E não se deve usar a água assim que ela sai do cano, né? Da torneira, porque provavelmente o teor de cloro vai ser tão alto que pode danificar as plantas, né? Então deve ter um reservatório, é colocada a água e depois de dois dias, pelo menos, usar. Não usar assim na hora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.